Que menina tão bonita que passa me provocando Um jeitinho delicado, tão contente me olhando Meu coração estremece, você está me machucando Ai, ai, menina, você está me judiando É isso aí moçada, essa menina da geração que está curtindo agora Vai machucando o trechonado Vestida de vermelhinho e sombras na sobrancelha Pulseira de ouro no braço e um brinco só na orelha Quando olho em você, meu sangue ferve nas veias Ai, ai, menina, seu jeitinho me anseia Que menina tão bacana que chama gente atenção Ela é a mais bonita e a rainha do salão Quando olho em você, fico louco de paixão Ai, ai, vencinho, lhe darei meu coração